Começou hoje em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, o julgamento de Francine Lima, acusada de atropelar e matar o namorado Daniel Masson em 2017. O julgamento começou pela manhã com os depoimentos de testemunhas. O crime aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2017. Daniel e Francine discutiram após uma festa de carnaval em São Bernardo. A briga continuou e Francine tenta bater em Daniel, que foge. Ela corre para o carro com uma amiga e sai em alta velocidade. Segundo a polícia e a reconstituição feita meses depois, Francine passou três vezes com o carro por cima de Daniel, que não resistiu aos ferimentos. Se for condenada da forma que a acusação está postulando, ela deve atingir uma pena de 18 anos aproximadamente. A estudante está presa desde o crime e alega que Daniel se jogou na frente do carro. O casal ficou junto por quase cinco anos em um relacionamento conturbado, segundo familiares e amigos. Pais, mães, aqueles que virem, presenciarem algum tipo de relacionamento abusivo, que intervenham, intervenham sim, porque isso pode ocorrer. Nós achávamos que isso jamais ia ocorrer com a gente e ocorreu na nossa família. O casal ficou junto com a gente. O casal ficou junto com a gente.